Nós vamos trazer agora o repórter Jânio Barbosa, acidente com mortes, acidente com vítimas fatais, aconteceu agora, acabou de acontecer, né? Agora, pô, picha escorregadia, muita chuva, acidente em frente à Escola de Ensino Fundamental Bom Jardim, a L220, sentido Maceió, né, após o hospital do Ita, né, segundo informações dos vítimas fatais, tinha uma pessoa que iria, inclusive, para a escola, atravessando a pista, quando aconteceu o acidente, inclusive, uma das vítimas, né, já está sendo socorrida nesse momento, ao hospital de emergência do Agreste, aí não se tem a identidade dos dois. Uma moto com duas pessoas que estavam nesse veículo, foi quando uma pessoa ia atravessando a pista, sentindo a escola, foi que aconteceu o acidente, inclusive, uma das vítimas chegou a perder a perna, nas imagens que a gente está obtendo nesse momento, né, Vitor? Exatamente, ele acabou, no momento que a moto perdeu ali o controle, bateu naquela parte de ferro que divide as vias, né? A mureta, né? É, a duplicada, e aí, acabou decepando a perna, e com a colisão, acabou os dois caindo ali no córrego, que divide a pista, já em óbito, todos dois, o terceiro sofreu uma fratura em formação, que a gente recebeu... Na perna e no braço. E foi socorrido para o hospital de emergência, ele atravessava a via no momento que aconteceu tudo, e acabou sendo atingido, iria para a escola ali naquele momento. Mas quem ocasionou o acidente seria essa pessoa que estaria atravessando? Não, o pessoal que vinha na moto, segundo as informações, ainda por motivos a serem esclarecidos, perderam o controle, o condutor perdeu o controle, colidiu naquele guard-rail, né, que é chamado ali a parte de ferro que divide a via, e aí ocasionou todo o acidente, e ainda atingiu esse terceiro... Agora, veja bem, né, pelo que eu tô ouvindo de informações passadas por vocês, se eu estiver errado, me corrija. Eram três pessoas na moto, não é isso? Duas pessoas na moto, e uma pessoa atravessando a via. É, a via. Os dois que iam na moto faleceram no local, e a terceira pessoa, o terceiro homem... Não, eu tô perguntando isso, porque infelizmente, a gente sabe que é uma cena rotineira em Arapiraca. Tem pessoas que colocam, é, três pessoas numa motocicleta, eu já vi cenas de o condutor, a esposa, um filho no, sentado ali no tanque de combustível. O outro já flagrinha. O outro filho, entre o pai e a mãe, eu já vi uma família inteira numa motocicleta. Acho que vocês já viram também a via. É, mas agora só iam dois na moto. Mas, agora, acabou sendo uma fatalidade, né? O terceiro tava atravessando a via. O rapaz, inclusive, estava na faixa de pedestre, né? Isso. O rapaz estava atravessando, então, ele tentou atravessar a faixa, e o rapaz... Quando foi colhido pela motocicleta. É. Então, lamentável. Então, os três... Então, o pedestre tá sendo encaminhado pra unidade de Uagrest. Exato. E os dois da moto faleceram no local. É, pela violência, pra ter morrido duas pessoas, então, vindo da cidade, a coisa foi violenta. É, imagina a situação do pedestre, né? Dos rapazes que estavam, o rapaz, uma moça, e a atravessando a... A moça conseguiu atravessar, era um casal, e aí eles foram atravessar com destino na escola, lá do Bom Jardim. Só que a moça conseguiu passar ilesa, mas o homem acabou sendo atingido e sofrendo esses ferimentos. Fratura na perna. Lamentável. E fratura no braço. E socorrido pro hospital de emergência do Agrest. E quem estava na moto era um casal? Não. Dois homens e os dois vieram a óbito no local. Morreram? Inclusive, um teve a perna decepada. Meu Deus do céu. Quando bateu na divisória de ferro da pista, ele perdeu a perna na hora. Me informa só o local exato do acidente. Tem, inclusive, uma imagem aí do Google, né? Que a gente disponibilizou. Você está aí já com você, Manoel. É. Mas, precisamente, só pro pessoal saber onde foi exatamente esse acidente grave, com duas mortes, agora em Arapiraca. Aconteceu, acaba de acontecer, com duas vítimas, com duas mortes, dois rapazes que estavam na moto, nesse local. Nesse local. Foi nesse local. Ele deve, inclusive, ter batido. O ponto de referência, né? O ponto de referência. Porque tem dos dois lados esse cruzamento de travessia. Então, assim, pode ser que ele perdeu o controle, invadiu essa questão, bateu na parte de ferro, já perdeu a perna e foi arremessado pra o guardeiro. Não, aquela questão... Provavelmente, o rapaz foi atropelado nessa faixa aí de pedestre onde nós estamos passando. Só pra dizer às pessoas que o Jânio Barbosa tem as imagens, mas não vai mostrar. Não, é horrível. Que as imagens são pesadíssimas, inclusive uma perna. Fortíssima. Uma perna. Foi encontrado já um pouco distante. Uma perna um pouco mais distante da moto. Agora, o que me chama a atenção é que esse lugar tem quebra-mola. Acho que ele vem em alta velocidade, né? Pode ser também que ele tenha, devido à velocidade e à chuva, perdido o controle justamente no quebra-mola. Exato. Não ter visto o quebra-mola e ter perdido o controle da motocicleta. A qualquer momento, mais detalhes sobre esse acidente, a nossa central de jornalismo está em ação. Como está atualizando. E daqui a pouco a gente passa mais detalhes com relação a esse acidente. Um acidente lamentável, com duas mortes, aconteceu agora em Arapiraca. Mostra o local novamente. Mostra o local, por gentileza, novamente o local nesse local aí. Que rua é essa, Jânio? Que local é esse? É a rodovia. Após a escola Bom Jardim. Após o ITA, né? Após o ITA. O hospital psiquiatra. No sentido Arapiraca-Macion, é isso, Jânio? Exato, exato. Eu tenho uma, já chegou um vídeo aqui, menos, não sei se o Manuel vai dar uma analisada, menos agressivo, não mostra as vítimas, mas mostra o local do acidente, né? Inclusive, o corpo bombeiro já chegando no local, fazendo atendimento. Inclusive, um dos corpos já está coberto. Essa imagem que nos chega, nesse momento, você vai ver em instantes aí, na tela, né? Inclusive, pessoal lamentando o ocorrido. Eu hoje, inclusive, falava numa matéria, que em Arapiraca morrem, morrem, duas pessoas, Oswaldo Barbosa, em média. Em Alagoas. Em Alagoas, em Alagoas. Só em três meses, só em três meses, janeiro, fevereiro e março, morreram cento e sessenta pessoas. Cento e sessenta e sete. Cento e sessenta e sete, né? Em Alagoas, em Alagoas. E agora chega essa informação, que mais duas pessoas morreram, aqui na cidade de Arapiraca, aumentando esse número aí de mortes, com moto, pra que vocês tenham ideia, quase sessenta por cento, cinquenta e nove vírgula três por cento, de todos os acidentes registrados no estado, são acidentes com moto. E muitas das vezes, Guimarães, a maioria dos acidentes, eles acontecem por imprudência, lamentavelmente, por imprudência, tanto na moto, como também no carro. Infelizmente, se as pessoas elas fossem, não tô falando desse caso, mas se as pessoas elas fossem mais educadas ao trânsito, ao conduzir o seu veículo, conduzir a sua moto, eu tenho certeza absoluta que muitos acidentes seriam evitados. Mas a imprudência é, assim, um negócio impressionante. E aí, já que nós estamos aqui, trazendo notícias do Departamento de Jornalismo, Guimarães, deixa eu trazer uma informação também, porque não deixa de ser preocupante, nesse exato momento, chove demais em Maceió. E aí a gente já fica, claro, preocupado e pedindo a Deus, pra que, mesmo com tantas chuvas, as pessoas possam se abrigar e que nada de mais venha a acontecer. Porque de segunda pra terça-feira, como eu disse, choveu 45% do que já era esperado o mês todo de maio. E de segunda pra terça, nós já tivemos algumas famílias desabrigadas e algumas outras desalojadas. De segunda pra terça, a Defesa Civil atendeu mais de 34 chamados, infelizmente, problemas decorrentes das chuvas que caem em nossa capital. E nesse momento, chove demais em Maceió.